Salve galera, tudo beleza? Meu Raiden aqui trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos mostrar um tutorial aqui completo Pra vocês usarem o xCloud Novidade aqui da Microsoft que trouxe os jogos em nuvem Vamos fazer jogar no PC, no celular Em aplicativo, sem aplicativo Vou mostrar a porra toda pra vocês aí Pra vocês usarem, se divertirem Pagulha doido demais, mano Tecnologia Vamos embora pro vídeo aí Como eu citei no início do vídeo galera São várias opções Você pode usar tanto o site Como eu estou aqui no Xbox.com.ptbr.play Essa é a aba da nuvem Cloud Gaming Aqui vocês vão poder ver a lista completa Os jogos estão disponíveis no serviço aqui Pra vocês jogarem Que diferente dos jogos do console ou do PC Essa aba da cloud, da nuvem É totalmente diferente O serviço em si Você pode jogar tanto por aqui Você loga com a tua Gamertag aqui no site Lembrando que você precisa ter uma assinatura Do Game Pass Ultimate Pra usar o recurso Caso não tenha Não vai estar disponível pra vocês Tem um site Ou você pode usar o próprio aplicativo da Xbox Vou mostrar primeiro pelo site Eu estou logado aqui já Pega aqui um jogo qualquer O último que eu reproduzi Que é o Blood Ruts Pode ser o Durge também Vou mandar uma testada aqui no Blood Ruts Então pra vocês verem Foi o que eu estava jogando hoje Mais cedo Um joguinho muito bom aqui do Game Pass Essa parte aqui do streaming aqui na beta É bem rápido Geralmente pode ter a fila Que eu citei ali E um ou dois minutos durante o dia Mas geralmente se tu entra Vai aparecer o logo da Xbox Ou seja, vamos jogar Vai aparecer teu perfil Você loga aqui Vou colocar o controle aqui na mão Aqui pra aqui embaixo Caso você esteja na nuvem ali Ele vai puxar teu save Caso você já tenha jogado na Xbox Ou no próprio PC Se o jogo tivesse disponível Vou pegar esse load Esse load é um pouco demorado desse game Mas é muito bacana É uma feature foda E vai revolucionar galera Quem está com um Xbox 360 Ou Playstation 3 Não tem um videogame de nova geração Vocês vão poder jogar tranquilamente Pelo site Pelo navegador É muito foda isso aí Vou fazer um testezinho rápido Só pra mostrar pra vocês Que funfa mesmo a parada Esperar esse load Ao contrário daqui no cabo Um controle do Bluetooth Do ONS Olha, a latência A latência é muito mínima Tô apertando aqui A câmera tá meio pra baixo Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui Tô apertando aqui O boneco tá indo pra baixo Pra cima Jogo de ação aqui Vou pegar aqui Tem três inimigos aqui embaixo Com o machado Um aqui O outro O outro É muito bacaninha Esse aqui É nada igual Se precisa ser assinante Do Game Pass Ultimate Pra testar aqui O jogo É nada igual Isso aí então galera Vamos sair daqui Só um teste rápido mesmo Senão o vídeo fica muito longo Vamos testar o aplicativo agora Só pra relembrar então galera Quem quiser usar pelo aplicativo Que é um pouco mais estável Que o site Tem mais recursos É só ter o Windows 10 Instalado no PC Instalar esse aplicativo Da Xbox mesmo E é isso daí Bem simplesinho Deixa Abre o aplicativo Aqui Esperar abrir Tá um pouco mais pesado Nessas últimas atualizações Do Windows 10 Esperar abrir aqui Que vai ter a aba da cloud Já da nuvem Certinho já aqui Vamos fio Aqui Aqui se tem o Game Pass no PC Pra você jogar Aqui tranquilo Tô no PC Agora tem a parte dos jogos em nuvem Minha assinatura Vantagens Tem alguns jogos que estão instalados Meus aqui Na aba Esquerda Mas você vai ver em jogos em nuvens Clica aqui Aqui vai aparecer as coisas mais detalhadas Aqui O controle conectado A rede tá normal Vai ter os jogos em nuvem Aqui E os jogos Os últimos Que eu reproduzi Todos que fiz meu gêner Os últimos Aqui Vamos colocar o mesmo jogo Blood Bruts Que eu tava testando pelo site Só clicar nele aqui Aperta jogar Esse é o mesmo esquema aqui Aqui vai ficar em tela cheia De tarde eu testei Tava um pouco bugado O aplicativo Pra mim Funfou melhor pelo site Eu tava com o controle conectado Ele não entrava aqui Vamos ver se vai dar Esse mesmo erro agora Lembrando que tá em beta Ainda Vamos testar aí Aqui tá o controle Agora ele entrou certinho Ele ficava naquela tela Travada Ele ficava naquela tela travada Aqui o controle aqui do lado Se ficar um pouco longo o vídeo Eu vou fazer o teste Tem que ser em quarto Mesmo aqui Download Lembrando que vocês podem ter Uma lista enorme de games Ali Eu posso até fazer um vídeo Detalhado Todos os jogos da cloud Pra vocês verem Mas tá pelo site ali Caso vocês queiram ver Apareceu a barrinha Aqui da minha Oh, sumiu já Tô com a internet De 400 MB Aqui Não tenho problema Neles Mas pode dar um bugzinho Ali A imagem ficar um pouco Granulada Mas Em questão de latência Como tem servidor Agora em São Paulo Da Azure É bem difícil Dar O mesmo jogo Aqui Tá funcionando ótimo Pelo aplicativo É a mesma coisa Praticamente Fica o critério De vocês Vocês podem instalar Pra quem Não vou me alongar Muito aqui É a mesma coisa Tô apertando Aqui Cortar Vou sair daqui Desse cabo Que uma bosta Descontrole Como que eu disse Então galera Quem tem Windows 10 Instala o aplicativo Aqui Pode jogar tranquilo Mas pra quem Tá em Windows Mais passado Tá com notebook Mais velho Entra pelo site Eu vou deixar esse link Aqui na descrição Só logar com a Gamertag Que vocês vão jogar Tranquilo Até um PC Mais antigo Porque O processamento É feito em nuvem Pode ter um hardware Bem fraco Que é mais tranquilo Agora vamos Para a parte Desse celular É galera O aplicativo No celular Pra capturar A tela Deu ruim Mas eu tirei Umas prints Dei um teste Vou passar pra vocês Um apanhado Pra o que vocês Devem fazer Primeiramente Vocês vão na Play Store Ou na Google Play Store Pra vocês Que tiver O Android Baixem o aplicativo Do Xbox Game Pass É bem levinho Pra vocês Testarem A parada E é só Seguindo a risca As coisinhas Que tem no site Aqui vocês vão ver Já todos os jogos Que tem Jogos com toque Você não precisa nem De controle Pra jogar esses jogos Tem um range Tem uma lista enorme Ali Tô fazendo aqui Pra vocês verem Aqui o print Da minha conta Mesmo logado Lembrando que Vocês precisam Ser assinantes Pra estar jogando Esse tipo de games Aqui uma print Que eu tirei In-game Jogando Quando vocês jogarem Eu coloquei até o mesmo jogo Blood Ruts Testei com esse game Aqui Aparece todos os comandos Na tela Pra vocês Fazerem Cara É muito dinâmico É muito bom É muito gostoso Se esteja na rua Em alguma coisa No 3G Ou no Wi-Fi Em casa Ele funciona muito bem Sem latência Eu recomendo Vocês testarem E aqui Quando vocês Entrarem no aplicativo Vai aparecer Essa parte Aqui Jogos em nuvem Essa aba Todos esses jogos Vão poder jogar Pelo celular Aqui tem o console O PC Também Mas O que Queremos Aqui É os jogos Em nuvem Bem tranquilinho Aqui Tem mais algum Print Não lembro É aqui Também O último Que eu fiz Aqui eu estou No site Eu estou No Google Chrome No celular Que sete Abas abertas Mesma coisa Ele abre Tranquilamente Não precise nem Tirar print Mas Funcionou Funcionou Normal Tanto pelo aplicativo Tanto pelo Navegador Aí vocês fazem Um teste Fica a critério De vocês E Ele funciona Em ambos Eu vou deixar Os links Na descrição Para quem tiver Perdido E é isso Aí galera Beleza Então galera Agradeço Que acompanhou Até aqui Lembrando Também Que Caso Vocês Queiram Essa Parada Da nuvem Funciona Também No Xbox Caso Você esteja No navegador E você Não esteja Espaço Para instalar No HD Vocês podem Jogar Na nuvem No próprio Console Também Bem tranquilo Ali Fiz o teste Também Como o console Já tem instalado No HD Mas é uma Outra opção Estamos aqui No site Da Microsoft Mesmo Aqui Para vocês Verem O parâmetro Da assinatura A Game Pass Ultimate Essa de 44 Por mês Aqui Você pode Ensinar Por 5 Reais Essa Que dá Benefício Ao Xcloud Xcloud Várias Coisas Games With Gold EA Play Essa é a assinatura Master Tem as outras Aqui Minha câmera Não sei se está em cima A outra É 29 Reais E a de PC É 29 Recomendo Vocês assinarem Ultimate Mesmo Que tem todos Os recursos Já ali É bem tranquilo Agora com essa Feature Do Xcloud Vale muito A pena Aqui tem Todos os jogos Caso Eu clico Aqui Eu já jogo Se quiser Forza Horizon 4 Ele vai abrir Aqui Tem os Gears of War Transcendant Também Recomendo Vocês jogarem É muito jogo Para jogar Muita coisa Todos os Halo Aqui Vai vir o Halo 5 Infinite Todas as paradas Beleza Quem tiver Alguma dúvida Deixa embaixo No comentário Eu vou tentar Ajudar Todo mundo Quem está Na velha geração Quem não tem Acesso aos Games Para ter Essa experiência Nova Minha gamertag Está embaixo Da minha cara Me adiciona Manda uma mensagem Para mim Eu adiciono Todo mundo E se não for Descrito do canal Se inscreva O vídeo ficou Muito longo Já E é nóis Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau